O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que Nova Fiburgo ultrapassa os 11 mil casos de Covid-19. O presidente da Câmara de Vereadores diz que leitos de UTI estão lotados no Hospital Municipal Raul Sertã e a empresa responsável pelo serviço de transporte público na cidade se pronuncia sobre a sua atuação. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março e está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite para você que nos acompanha. Hoje nós começamos mais uma edição do Zoom TV Jornal, trazendo os dados sobre a evolução da Covid-19 em Nova Fiburgo. Segundo o boletim divulgado pela Prefeitura no fim da tarde de ontem, foram registrados 100 novos casos da doença em 24 horas, totalizando 11.083. De segunda para terça, não foi registrada nenhuma nova morte pela doença aqui na cidade. Com isso, o número de óbitos se manteve em 318. Em relação ao número de leitos de hospitais das redes públicas e privadas, até essa terça, 44 das 77 vagas de enfermaria estavam ocupadas, cumprindo uma taxa de 57,14%. Nos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, 28 dos 42 estavam em uso, com uma ocupação de 66,67%. Também foi divulgado o balanço dos vacinados na cidade. Até ontem, 13.773 vacinas haviam sido aplicadas, sendo 9.944 primeiras doses e 3.829 segundas doses. Lembrando que esses são os dados de ontem emitidos pela Prefeitura o boletim, já que até o fechamento dessa edição, a gente não tinha novas divulgações sobre esses números. Falando ainda sobre a ocupação de leitos aqui na cidade, o presidente da Câmara de Vereadores, por meio de um vídeo, afirmou que conversou com a Secretária Municipal de Saúde e que nessa conversa ela informou que o Hospital Raul Sertã está com os setores lotados quanto ao tratamento da Covid-19. Wellington Moreira ainda comentou que há nove pacientes de outras cidades internados aqui em Friburgo. A gente dá agora uma olhada no que disse o vereador do PSL. Eu tive em conversa agora mesmo com a Secretária de Saúde que me passou alguns dados sobre o que está acontecendo em Nova Friburgo. E deixar também para falar para a população que, infelizmente, a minha assessoria de comunicação entrou em contato com os hospitais particulares de Friburgo e fica aqui até o meu repúdio, porque eles não passaram informações. Isso é público. É público. Tem que passar. Então, as informações que eu tenho, infelizmente, da nossa cidade são que os leitos de Covid estão 100% ocupados neste momento. Que os leitos de enfermaria estão 100% ocupados neste momento. Que o CT1, que o CTU2 estão 100% ocupados neste momento. Que a sala de medicação comum é a sala de Covid, de medicação de Covid, estão também 100% ocupados. O setor de Covid tem pacientes esperando atendimento na maca. E tem pessoas também esperando na cadeira. E o pior de tudo é que nós temos hoje pacientes de fora que quase totalizam 50%. 50%. Pois é, a situação não está fácil e a gente deve continuar tomando todos os cuidados necessários contra a Covid-19. Nós questionamos a Prefeitura de Nova Friburgo sobre toda essa situação e fomos respondidos que quanto ao Hospital Municipal Raul Sertã, de acordo com a enfermaria e a UTI, perdão, estão sim atingindo os limites e é preocupante. O governo municipal ainda reiterou que o aumento de casos está acontecendo em todo o Brasil e reforça que a questão da importância do bandeiramento adotado na cidade está correta. A gente tem vivido aí durante essa semana a bandeira vermelha e a Prefeitura sofreu alguns questionamentos sobre essa cor. Porém, eles reforçaram que está correta a situação da bandeira vermelha. Na manhã de hoje, a Nova Faol, que realiza o serviço de transporte público na cidade, consenteu uma coletiva de imprensa que durou cerca de três horas para expor o lado da empresa em toda essa novela que o friburguense já vivencia entre a Prefeitura de Nova Friburgo e a Nova Faol. Dizendo, olha, a gente precisa resolver. Eu não tenho contrato, eu quero resolver essa situação. Pois é, o povo friburguense, que depende do transporte público, também tem total interesse que essa situação se resolva. Toda essa novela entre a Nova Faol e o governo municipal já é antiga na cidade. E hoje, na coletiva realizada na empresa, o diretor expôs o lado da concessionária na história. O que é a Faol? A Faol não quer nada. O que é simplesmente que faça um contrato de prestação de serviço aonde ela abre mão, no caso eu, de uma remuneração própria, de um aluguel de um imóvel que me pertence, de uma remuneração de um capital investido. Eu só quero que pague o óleo diesel, o salário. Tá certo? Mais nada. Quero que pague mais nada. Só o suficiente para botar o ônibus na rua. E quando se fala em manter ônibus na rua, logo nos lembramos do valor da passagem. Atualmente, custa R$ 4,20. Porém, já há um novo cálculo de gastos que coloca a passagem em um valor maior. Quanto custa? Quanto custa, vocês sabem. Até porque, na última reunião que nós tivemos, o professor Pierre prontamente pergunta como se chega a uma tarifa de R$ 5,68. Que eu, de novo, a FAOL calculou junto a eles, com todas as informações da FAOL. É a FAOL que tem que dar, o número de passageiros, o óleo diesel. Mas dá, mas anota, a folha de pagamento, o número de passageiros. R$ 5,68. Ele, R$ 5,68, sim, R$ 5,68. Mas você calculou como? Eu falo, calculei pelo J-POT, que é uma medida que, inclusive, está aí no contrato, que existia. Ele senta, na mesma hora, disse, não, isso não existe, J-POT não existe. Nós aqui vamos fazer pela ANTP. Eu olhei para ele, você tem certeza? Moderníssimo, moderníssimo. Não tem problema nenhum. Simples também. Quem entende de quatro operações, faz o cálculo. Porque é um cálculo gerado através de documento. Quanto custa o óleo, quanto custa a folha. É só colocar na planilha, perfeito? E a planilha, ela vai ser preenchida, vem as perguntinhas e você vai respondendo. E algumas coisas é, quanto é a remuneração do capital? Está lá. Quanto é a remuneração do diretor? Está lá. E aí, você chega ao valor da tarifa. E chegamos a R$ 5,90. E aí eu disse para o professor, agora é R$ 5,90. Mas Alexandre logo complementa que o valor de R$ 5,90 trata-se de uma passagem contratual. E disse o que nesta mesma conversa falou com o prefeito. Eu disse a ele, olha, eu quero um número mínimo de passageiro garantido sobre um valor de tarifa contratual. R$ 5,90. Ponto. Eu não disse que eu vou cobrar R$ 5,90 de ninguém. Aliás, eu disse a ele, prefeito, cobre R$ 2,00, prefeito. R$ 3,00. Quem cobre é o senhor. O senhor dita o valor da tarifa. Aonde você vê o contratado dizer quanto vai custar a tarifa do usuário. Eu sou contratado. Eu faço o que me mandam. Eu não digo o que vai fazer. Eu faço o que me mandam. O diretor também aproveitou para falar sobre as questões dos débitos que há entre a empresa e a prefeitura. Eu apresentei para ele as propostas que nós precisamos resolver. Resolver o quê? Quero receber o que eu não recebi da prefeitura de Nova Friburgo na pessoa de um gestor anterior. Continuo querendo receber da prefeitura de Nova Friburgo na gestão atual. E quando questionado sobre o pagamento de subsídios, ele respondeu. A prefeitura alega que não pode me dar subsídio. Subsídio? Mas subsídio se dá a concessionário. Eu não sou concessionário. Eu perdi a concessão em setembro de 2018. Eu sou um prestador de serviço. E eu digo o seguinte, olha, para conduzir um passageiro, vai ter tanto. E você vai dizer para mim o seguinte, a diferença é, olha, tenta pegar do passageiro que você pode, que eu vou dizer quanto é que pode, e se não der tudo, passa aqui e recebe o resto. Porque eu sou um prestador de serviço da prefeitura, que hoje não tem contrato. Falta de contrato, dívidas acumuladas, tarifas altas e o fim da história, ainda não conseguimos prever. O que resta é aguardar e torcer, para que o fim dessa novela seja um final feliz. Pois é, essa situação é complicada, essa novela é longa, e a gente espera, né, a gente fica aqui na torcida para que tudo isso se resolva logo e dê certo, porque a população é a que mais sofre em relação a esse problema, tudo que a gente tem sofrido com o transporte público. E daqui a pouco o vereador friburguense sofreu uma ameaça. A gente traz mais informações no próximo bloco. E é, o seu Yaris está aqui! Venha para a Toyo Serra e garanta o carro que é perfeito para o melhor momento da sua vida. Confira! Yaris Hatch com parcelas de R$ 599. Yaris Sedan com parcelas de R$ 649. E para ficar ainda melhor, tem bônus de R$ 2.000 em acessórios genuínos Toyota. Ofertas arrasadoras e a sua chance de ter um Toyota zero quilômetro agora mesmo. Fale conosco! No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Varejão da construção com ofertas arrasadoras. Telha Colonial Plan 2,42 por 88, 89,90. Tábua de pinos 25 por 3 metros, unidade R$ 22,99. Forro PVC branco R$ 28,90 ao metro quadrado. Caixa d'água tanque 5 mil litros, R$ 2.490. Caixa d'água forte e leve, mil litros, R$ 379,90. Entrega rápida em toda a região com ofertas arrasadoras. Venha correndo para o varejão da construção preço bom! A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar. Levando o ensino de qualidade a cada canto do país. Com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor. Além de uma tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, Mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão FreeCard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. A Águas de Nova Friburgo informou que será interrompido o abastecimento de água nos bairros Cascatinha, Cônigo e Caledônia nesta quinta-feira, das 8h da manhã até as 2h da tarde. Segundo a empresa, essa interrupção será necessária para a manutenção da estação de tratamento de água do Caledônia, visando a modernização da unidade. A concessionária pede aos moradores dessas localidades que façam uso consciente da água durante essa intervenção. Maiores informações e solicitações de caminhões pipa para eventuais faltas de água podem ser feitas através dos telefones de DDD 21 972 11 8064, que é um WhatsApp, e também pelo 0800 757 0422. Todos esses telefones você também encontra no nosso portal de noticiastvzum.com.br. O vereador friburguense Ângelo Gaguinho, do DC, foi abordado e ameaçado na tarde da última terça-feira por uma moto preta na estrada do Girasol. O ocupante da motocicleta, ao parar ao lado do carro do Gaguinho, disparou a seguinte frase, segundo a nota da Câmara de Vereadores. Abre aspas. Você está falando demais, toma cuidado, fecha aspas. Com isso, o vereador se dirigiu até a delegacia, onde abriu um boletim de ocorrência. A gente confere agora uma fala do Ângelo Gaguinho sobre o ocorrido. Alô, pessoal. Meu nome é Ângelo Gaguinho. Ontem, dia 16, passei pela estrada do Girasol, onde eu costumo realmente passar. E logo na subida ali, parou uma moto, bateu no meu ouvido. E imediatamente eu abri o ouvido, achando que era um amigo. E nesse sentido, ele me ameaçou, dizendo que eu estava falando demais para me tomar cuidado. Imediatamente ele deu a volta na moto e seguiu o sentido contrário. Eu tentei segui-lo, não consegui. Eu fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, que está aqui na minha mão. Sem intenção deles eu for me ameaçar, me calar, deram um tiro no pé. Eu não me curvarei diante do mais forte, nem da máquina administrativa. Isso é ruim para a democracia. Espero que a justiça vá acompanhar esse caso e tentar descobrir os covardes, que para mim são apenas covardes, tentando intimidar a voz do povo. E tenha um bom dia a todos. É uma situação muito complicada. O presidente do Legislativo Friburguense, o vereador Walidon Moreira, pediu de imediato que a Procuradoria enviasse o boletim ao Ministério Público para que abra investigação sobre o ocorrido. A gente vê agora como fica a previsão do tempo para amanhã, aqui em Nova Friburgo. Sol e aumento de nuvens de manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. No próximo bloco, a taxa de incêndio de 2021 já está sendo cobrada. Não saia daí, a gente volta já já. A Estácio completou 50 anos de história, mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de uma tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária. Mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão FreeCard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. Nova Faol superando também este desafio. Começou a vencer no início dessa semana a taxa de incêndio de 2021. Por isso, a Isabela Schabolt foi até o Corpo de Bombeiros aqui de Nova Friburgo para te dar algumas dúvidas que são frequentes de quem precisa pagar esse tributo. Exatamente, Alice. A taxa de incêndio começou a vencer na última segunda-feira e hoje a gente está aqui no quartel, no 6º Grupamento de Bombeiro Militar. A gente recebe hoje o Comandante-Tenente-Coronel Fábio Gonçalves para a gente conversar sobre essa taxa de incêndio. Coronel, muito obrigada por receber a gente aqui hoje para tirar essas dúvidas da população que é uma dúvida do bem comum. Vamos conversar sobre a taxa. Quem deve pagar a taxa? É, a taxa todos são obrigados, só que a legislação atual tem alguns critérios de isenção. Critérios das pessoas aposentadas que recebem até 5 salários mínimos, tem um imóvel no seu nome, esse imóvel tem que medir até 120 metros quadrados, o pessoal com deficiência física, as questões das entidades filantrópicas, entidades públicas. Ou seja, a lei permite a prerrogativa de várias entidades, de várias pessoas físicas terem essa questão da isenção. Uma coisa importante da isenção, principalmente para os aposentados, que todos os anos os aposentados têm que comparecer para realizar a isenção. A isenção pode ser feita online, as pessoas que tiverem dificuldade podem comparecer aqui no posto do Corpo de Bombeiros aqui de Nova Friburgo ou nos outros 62 outros postos que existem de atendimento da taxa de incêndio. Perfeito, Coronel. E até quando essa taxa pode ser paga? É, sem mora até o dia 19 de março. A partir daí já começa a vir a mora, a multa proveniente ao atraso realizado pelo pagamento dessa pessoa física ou pessoa jurídica. E uma dúvida que é do bem comum da população, para onde vai o dinheiro que é pago na taxa de incêndio? Antes de começar isso, é bom até essa entrevista que a gente está concedendo para esclarecer a população. Eu posso aqui voltar até um pouquinho para o etérito. Em 2011, essas viaturas que estão aqui atrás de mim, que a gente chama de auto-rápido, foi o que salvou muitas das vezes a gente para a realização desses salvamentos. E foi graças ao investimento dessa taxa de incêndio que naquela época, naquela oportunidade, a gente tinha muitas dessas viaturas e que proporcionou a gente o salvamento rápido junto à população num desastre da magnitude que foi de 2011. Então, toda essa taxa de incêndio, ela é para reequipamento do corpo de bombeiros, aquisição de viaturas, aquisição de materiais, seja de combate a incêndio, seja de combate a incêndio urbano, florestal, atos de salvamento em altura. Então, são N tipos de salas de materiais que a gente chama de ocorrência, sempre tentando, da melhor maneira possível, atender a população, a utilização desses equipamentos, que são materiais caros, que se precisa, muitas das vezes, até da manutenção, e é proveniente dessa taxa de incêndio que é mantido esses equipamentos. E para tranquilizar o pessoal de casa, que ainda não recebeu essa guia de pagamento, como que eles podem fazer para emitir esse boleto, para eles conseguirem pagar, sem pagar uma taxa de atraso? Sim, é muito fácil. É só pegar uma taxa anterior, existe o número do CBmerge, ou através do IPTU, se ele tiver um IPTU, ele vai no site do CBmerge, só a pessoa botar lá no Google, né, taxa de incêndio Funesbon. Vai aparecer lá o link, ele pode emitir uma segunda via através desse site, né, sair, se pagar até dia 19 de março, sem qualquer tipo de mora ou multa. Ou seja, pelo número do CBmerge, só pegar uma taxa antiga, ou pelo número do IPTU, você pegar seu IPTU ali, válido, e colocar esse numeral nesse site, que vai ter a opção de segunda via. Perfeito, comandante, mais uma vez, muito obrigada por nos ouvir. E fica esclarecido aí para você aí de casa, né, é um dinheiro que você paga, mas volta para a população. E quem ainda não pagou a taxa de incêndio, corre que dá tempo. Alice, eu volto com você. Ficam as informações, obrigada Isabela, obrigada também comandante por essa entrevista. E na nossa série especial sobre o mês do consumidor, hoje nós conferimos que as vendas online estão crescendo cada vez mais e que os comerciantes também têm se adaptado a esses novos tempos. A sensação de ir até a loja e comprar um produto novinho é muito boa, né? Mas principalmente por causa da pandemia, isso foi interrompido. E a solução para continuar comprando terminou sendo a internet. E você, gosta de comprar online? Sim, bastante. O que a senhora costuma comprar? Compra de tudo, é coisa mais específica? É, mais é bijuteria, bolsa, essas coisas que a gente compra. Bastante. A senhora pesquisa antes, vê se o site é realmente confiável, se está entregando direitinho? Exatamente, tem que pesquisar, porque eu compro muito também remédio. E às vezes vem falsificado, tem isso, né? Tem bastante isso. É, ultimamente com a pandemia sim, é quase que de praxe, né? A gente consome mais o que vem da internet do que das lojas físicas, pra evitar até aglomeração em contato com as pessoas. E nesse momento o senhor tem comprado mais só o que é essencial mesmo, ou tem comprado de tudo pela internet? O que dá pra comprar, mas eu compro de tudo pela internet. O essencial que você diz é alimentação, essas coisas aí não, é separado. Mas eletrônico ou qualquer outro equipamento que a gente precisa, sempre pela internet. E hoje o repórter também vai ser personagem dessa matéria, gente. Porque eu vou confessar pra vocês, eu também não gostava de comprar pela internet não. Na verdade, eu tinha até medo. Mas aí veio a pandemia, a gente foi obrigado a ficar muito tempo confinado dentro das nossas próprias casas, né? E a partir daí eu criei esse hábito, comecei a comprar. E hoje eu compro desde roupa, relógio, até eletrônicos e eletrodomésticos. Tudo pela internet, sem sair de casa. É, mas não fui só eu não. Só no ano passado, mais de 20 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra pela internet. O que registrou um aumento de 68% nas vendas online. E só no ano passado, movimentou 126 bilhões de reais e mais de 300 milhões de pedidos. E dentro desse grande número de vendas, nem a nossa âncora do jornal ficou de fora. Fala aí, Alice. Realmente com a pandemia eu passei a comprar um pouco mais, até acho que extrapolei algumas coisas. Mas acho que a facilidade de ter o celular na mão, né? Ali a gente já vai abrindo o aplicativo, quando vê o carrinho já tá cheio, né? Na rua, às vezes, ainda tem... A gente deixa pra visitar uma loja, quando vê deu imprevisto, tá na horária do ônibus. E não dá pra passar na rua. Porém, com o celular, eu acho que tudo ficou mais fácil. E acaba que a gente se perde na hora da compra, quando vê compra coisa que nem precisa. Mas eu aproveitei bastante, com certeza, essa pandemia, pra fazer umas compras online. Mas não é tudo que a gente consegue comprar pela internet, né? Tem coisa que tem que experimentar. Precisa de receita médica. E por conta da impossibilidade de sair de casa, alguns comércios tiveram que se adaptar. É o exemplo dessa ótica aqui de Nova Friburgo. O Felipe conta que o serviço de óculos a domicílio já existia, mas cresceu com a pandemia. Devido à pandemia, devido à necessidade de nos readaptarmos na forma de atender e de oferecer o serviço que o cliente necessita, né? Bem no início da pandemia, onde a gente teve bastante fechado e, inclusive, né? Tanto eu, como todos, acho, nesse momento, passaram bastante dificuldade, inclusive, financeira, pra segurar o seu negócio. Foi uma alternativa que a gente encontrou de fazer a máquina continuar girando e também atender essas necessidades que foram cada vez mais demandadas por conta do isolamento, dessa quarentena que a gente viveu. Essa iniciativa deu certo e hoje já faz a diferença no negócio. É uma solução, né? Mesmo a gente não conseguindo fazer vendas online, porque o óculos você precisa fazer uma adaptação, você precisa ver no rosto do cliente, tomar algumas medidas pra que tudo corra da melhor forma. A gente tá conseguindo fazer isso e tá sendo procurado bastante por conta disso. O Boca em Boca continua, por mais que a rede social tenha um peso tremendo hoje, né? Em qualquer tipo de negócio, em qualquer ramo, o Boca em Boca continua, né? Ainda fazendo muito sucesso e tendo muito êxito. Então, a gente começou com clientes, pessoas que já eram clientes, né? A gente começou fazendo isso com pessoas que já eram clientes, que buscaram esse serviço. Daí a gente abriu, né? De forma maior. A gente fala com as pessoas que vêm até a loja, a gente divulga na rede social esse atendimento, né? E aí as pessoas buscam ver o número do WhatsApp, chama ali pelo WhatsApp ou liga e a gente faz esse atendimento. Pois é, também estão no time aí de consumistas dessa pandemia. Por hoje a gente encerra o nosso Zoom TV Jornal. Outras informações você confere no nosso aplicativo TV Zoom. E também nas nossas redes sociais, todos os detalhes dessa edição estão lá no nosso portal tvzoom.com.br. Eu agradeço a sua companhia, desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. O seu amigo de todas as horas. O seu amigo de todas as horas. E aí